Muito bem, começando pra você mais um programa Cidade Mix aqui pela TV Sol e também pelo Comando Notícia. Olha só, pra gente começar o programa de hoje, não esqueça de seguir o nosso Instagram pra participar de todas as nossas promoções. Na semana passada, você viu que teve uma ganhadora aqui de uma camiseta pela Wheel Rock Store. E se você quer participar das nossas promoções, se você está pelas redes sociais, você compartilha o vídeo pelas redes sociais do Comando Notícia e da TV Sol pra participar. E também segue o Instagram que o Jânio está colocando aqui, Cidade Mix em Dayatuba. Segue esse Instagram aqui e o nosso programa Cidade Mix está começando agora. Muito bem, então estamos começando o programa Cidade Mix de hoje e olha só, hoje, agora a gente vai ter a participação do Aldo, doutor Aldo Galesco. Você sabe, você sabe se a MEI, quem tem uma MEI, uma MEI com uma empresa, pode se aposentar? Ah, essa é a pergunta que o doutor Aldo Galesco vai responder hoje pra vocês, juntamente com a doutora Paula e essa participação que nós temos agora, doutor Aldo Galesco. Fala Marcelo, tudo bom? Estamos aqui novamente aprendendo direito. E como o nosso assunto, você já sabe, em se tratando de aposentadoria, já virou uma praxe a gente trazer aqui a doutora Paula pra falar sobre aposentadoria, né doutora Paula? Tudo bem? Sim, boa tarde. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores aí do Cidade Mix. Legal. O que eu gostaria de falar hoje, de tirar a dúvida, é sobre MEI. O empreendedor MEI, né, que ele tem uma MEI, ele não é empregado, ele tem essa microempresa, né? Ele tem direito a se aposentar? Ele pode se aposentar? Pode, pode sim. O MEI, tanto quanto o empregado de carteira assinada, quanto um autônomo, ele também tem direito a se aposentar. Aliás, ele tem direito a praticamente todos os benefícios que um empregado ou um contribuinte individual tem também. É, e então assim, é da mesma forma que o empregado, porque nós vimos outro dia que existem categorias, né, de trabalhadores que recolhem de maneira diferente, né? O MEI, como que ele recolhe? Na verdade, o MEI, ele recolhe através de uma guia própria, né, chamada guia DAS, que a vantagem do MEI é que o imposto dele é fixo, então não vai variar de acordo com o faturamento dele, né? Isso é muito bacana. E o valor que ele vai recolher vão ser 5% sobre o salário mínimo. Só isso. Que é referente que esse valor é destinado ao INSS, à Previdência, para ele estar assegurado. Ah, e aí ele passa a ter os benefícios. Isso. E quais seriam esses benefícios dele estar com esse recolhimento em dia? Então, ele estando com o recolhimento em dia, né, ele passa a ter direito a todos os benefícios, como auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, aposentadoria por invalidez também, aposentadoria por idade. A única diferença é que ele não tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição, mas não é nem que ele não tem direito. Se ele quiser aposentar por tempo de contribuição, ele vai precisar apenas complementar essas guias para que elas possam valer para essa modalidade de aposentadoria. E esse tempo, né, porque, por exemplo, a pessoa vai acumular, então se ele foi empregado, um período, aí ele abriu uma MEI, isso é normal? Normal. Vai contar também ali, né, como o tempo de contribuição dele para efeitos de aposentadoria. Como eu disse, numa aposentadoria por idade, esse período de MEI ele não precisa complementar. Mas se ele for aposentar por tempo de contribuição, aí é só ele complementar essas guias e ele pode usar esse tempo também. E outra coisa, então assim, você falou 5% de um salário mínimo, então subentende-se que ele vai se aposentar com um salário mínimo. Isso, o MEI sim. E se ele quiser ter uma aposentadoria maior? Também tem que complementar. Através de guia específica? Isso, através de guia específica, complementar aí mais 15%, daí vai fazer o quê? A média de toda a vida laborativa dele. Ah, interessante. Tá? Então você que é MEI, não sei se você sabia, você tem direito a se aposentar e os recolhimentos são específicos. É importante você falar sempre com uma pessoa especialista na área, porque assim, alguns profissionais, eles não têm um conhecimento tão detalhado e o que eles fazem? Mas eles dão qualquer guia para você recolher ou mistura, ele acha que um diretor, ele tem o mesmo recolhimento do que um MEI ou um funcionário, e isso causa muitos problemas. A gente já viu bastante disso, né, doutora? Então é isso aí, obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Valeu, é com você aí, Marcelo. Maravilha, doutor Aldo Galesco, sempre trazendo informações importantes pra nós aqui. Ah, olha só. Agora a gente vai ter, falar um pouquinho do que é o Box 43. Olha só, vou voltar pra essa câmera aqui, porque agora o meu amigo James vai colocar aqui na tela pra você Box 43. Meu amigo Davi, lá do Ponto Azul, você chega lá, fala com ele, Davi, olha, se você vai pela Kennedy, e assim que você entra no Ponto Azul, você pega a direita, assim, logo entrando no portão, a direita é o primeiro box ali, 43, você pode ver aí que tem muitas coisas, muitas variedades. Vale a pena passar por lá, meu amigo Davi, com certeza vai dar descontos pra você. Só falar, ó, eu vi lá no Cidade Mix com o Marcelo e eu quero um desconto aqui, olha, tem muita coisa pra você. Vale a pena passar por lá. Olha só, agora a gente vai pra um rápido intervalo e voltamos. A Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Maravilha, estamos de volta aqui no programa Cidade Mix. Agora, nós vamos ter a participação mais uma vez do meu amigo Moacir Souza. O Moacir Souza, inclusive hoje, o Moacir, ele é o entrevistado de hoje. Então, se aguarda até o final do programa, nós temos a entrevista com o Moacir. Mas agora, o Moacir, que é celebrante de casamento, vai ter a participação agora nesse quadro que é Falando de Amor, com o Moacir Souza. Olá, Marcelo, como vai? Tudo bem? Mais uma vez aqui, junto com vocês, junto ao programa Cidade Mix, falando sobre amor. Esse final de semana prolongado foi fantástico. Foram quatro casamentos, quatro histórias diferentes, quatro histórias de vida, quatro histórias de superação. Interessante nessa nossa missão Celebrando Casamentos, é que nós procuramos fazer cada casamento, cada cerimônia de uma forma personalizada. E é isso que você está acompanhando aí, junto com as fotos que estão aparecendo para vocês. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e pela participação de todos. Abraço a todos, Falando de Amor. Maravilha, meu amigo Moacir, grande Moacir. É muito bom ter a sua participação. Daqui a pouco tem a entrevista com ele. Olha só, na semana passada eu havia comentado que na semana anterior nós iríamos checar lá como estaríamos presentes, inclusive para uma transmissão ao vivo do Orquestra Rock. E agora a gente vai ver um pouquinho do que foi lá, esse Orquestra Rock, que foi lá no Taquarau, em Campinas. Eu estive lá, fiz uma transmissão ao vivo pela melhor dos anos 80 e agora a gente vai ver aqui na tela, nós vamos ver como foi a Orquestra Rock. Foi um evento totalmente gratuito, vale a pena a gente dar uma olhadinha como foi. E agora a gente vai ver 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 como foi. E agora a gente vai ver. E agora a gente vai ver como foi. 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 não pode, ou pelo menos não deve jogar tem mais chance, porque é o nosso palpite azarão aqui com James Hare sou eu ou seja, esses números que você escutou não joga, exatamente ó, a gente agora é, eu quero citar uma coisa, que na semana que vem, hoje, né, hoje teve lá no meu amigo Will Rockstar é, a loja do Will, hoje tem teve a Feira do Disco na próxima semana a gente vai mostrar aqui como é que foi um pouquinho dessa Feira do Disco lá na Will Rockstar na próxima semana, né, hoje teve se você quer passar por lá passa por lá, e no próximo fim de semana, olha, todo fim de semana tem banda de rock tocando ao vivo lá, né, às vezes rock, às vezes pop às vezes jazz também vale a pena passar por lá meu amigo Will, lá na Will Rockstar, tá bom? eu vou colocar o endereço aqui, ó é, tudo bem James? Aqui embaixo? esquenta a cabeça eu não me lembro agora de de fora, mas... já está aí já está aparecendo já está, já está, ok então, é dá uma passadinha por lá próximo sábado sempre tem música ao vivo não foi divulgado pra mim hoje qual seria a banda mas hoje, hoje sábado tem lá com vocês a Feira do Disco então no próximo sábado, no próximo programa a gente mostra aqui, tá bom? é, então olha só, agora a gente vai pra um rápido intervalo é... depois do intervalo a gente volta com a inter... com a inter... tem um trava-língua tem uma articulação uma articulação tenta de novo então tenta... agora nesta câmera aqui a gente vai pra um rápido intervalo depois do intervalo então nós temos a entrevista com o meu amigo Moacir que é celebrante de casamento ele fala sobre algumas coisas que aconteceram já no... em suas cerimônias vale a pena conferir depois do intervalo a gente já volta com a entrevista Açaí Container o melhor açaí de Indaiatuba vem aprovar açaí 100% natural cremes sem gordura mais saudável mais leve e mais gostoso estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé no número 3944 telefone e whatsapp 19-3312-2746 bata o seu pedido para o delivery Açaí Container o melhor açaí de Indaiatuba muito bem amigos do programa Cidade Mix e também de todas as nossas redes hoje eu estou com um amigo aqui tendo o prazer de falar Moacir Souza tudo bem Moacir? tudo bem para mim é um privilégio poder reencontrá-lo depois de alguns anos pois é e poder também estar aqui trocando uma ideia sobre as celebrações de casamento que aqui nós vamos estar falando e ter a oportunidade de também falar para o seu público legal hoje a gente está aqui como que é o nome aqui? aqui é a R.R. Vinhos R.R. Vinhos que é um fornecedor eles são credenciados da Vinícola Carrara eles trabalham com também fornecimento de bebidas para eventos eventos sociais eventos corporativos e para a gente começar a falar de eventos a gente sabe tudo que nós todos passamos não é? quem trabalha com evento e quem gosta de evento acho que todo mundo isso engloba acaba englobando todo mundo e o que acontece ficou um período sem festas sem aglomerações hoje está voltando com todos os protocolos e uma notícia legal que a gente teve inclusive no Comando Notícias essa semana é que no estado de São Paulo pelo menos um dia 24 horas zero mortes e isso é bem legal mas me fala essa questão do período que passou e a retomada que se Deus quiser vem com tudo também realmente foi algo que nos pegou de surpresa pegou o mundo de surpresa na realidade nós tivemos que parar totalmente por uma questão de segurança de vida e nesse período houve um represamento dos casamentos e com isso muitas remarcações muitos adiamentos e como existia uma indefinição muito grande era assim se imaginava reagendar para daqui seis meses aí reagendava para ali seis meses mas aquela data não seria possível então assim eu tenho casais que remarcaram seis vezes então hoje nós estamos vivendo uma realidade no seguinte sentido nós estamos dando conta do represamento então abriu-se a comporta e nós estamos então realizando os eventos os reagendamentos e soma-se a isso os novos eventos os novos os novos casamentos os novos casais e como que é o seu trabalho hoje assim eu falo eu pergunto no fundo eu já sei eu já sei só para passar para o pessoal mas eu já sei como é o seu trabalho me fala agora há pouco a gente estava relembrando um pouquinho e aí me conta um pouco assim como você começou e ao mesmo tempo você hoje é um é um profissional mesmo posso dizer entre aspas usar esse termo gabaritado até nessa questão de conhecimento de leis e tal é isso é eu iniciei há nove anos minha esposa Maria Paulina ela é cerimonialista e ela foi a precursora do incentivo do incentivar do de passar o olhar de uma demanda que se tinha de casais que ou não querem ou não podem se casar na igreja e eu relutei um ano e antes desses nove anos até mesmo nós tínhamos eventos a quais até nós participamos juntos mas eu eu relutei mas em um determinado momento naquela época hoje eu tenho 58 anos estava com 49 eu vi uma uma possibilidade de um projeto de vida de médio e longo prazo e aí eu resolvi aceitar a fazer o primeiro o pessoal disse que gostou ou foram gentis na minha conclusão ou gostaram mesmo e aí foi fiz o segundo terceiro quarto já no quinto eu fiz o meu site e o mais bacana de tudo é que eu me descobri celebrando casamentos eu descobri uma vocação que existia em mim então isso foi tomando um corpo bastante bastante grande hoje a gente tem aí em média por ano uns 150 casamentos no ano e desde 2000 e final de 2017 quando eu eu fui ordenado como como pastor como ministro as minhas celebrações elas também passaram a ter efeito civil então vai do olhar do casal pra mim isso é algo muito pessoal o efeito civil é um plus se o casal entender que é bacana que é mais econômico que gostaria que é mais prático tudo bem mas o meu foco são as celebrações personalizadas esse é um outro desafio né eu costumo brincar que não é uma celebração contra o C contra o V é uma celebração que você tenta entender perceber conhecer o olhar de cada casal a essência de cada um a história de cada um e aí você se apropriar disso também da atmosfera do dia né os convidados todos estão ali pra pra que num desejo íntimo né dizer que olha nós gostaríamos que eles realmente fossem felizes né agora tem duas perguntas legais pra te fazer bom a primeira pergunta que não quer calar porque essa pergunta não te fiz ainda porque eu falo não te fiz porque a gente voltou a se ver recentemente né ficamos um tempo aí sem nos ver é você fala desse trabalho dessa da celebração com paixão ou seja você gosta de fazer isso né é eu digo assim ó Marcelo antes de falar de amor para os casais eu entendo que eu preciso viver esse amor que eu prego que eu falo então eu tenho é uma dádiva de Deus né o fato de eu ter uma família uma linda família tenho uma linda esposa as minhas filhas são são mais do que um bem precioso né os três três pernas quando foi a gente fala da família eu conheço a família do Marcelo e então eu sabe que até foi um exercício também pra mim porque muitas vezes isso já num passado meio recente mas quando estou falando pros noivos eu fico pensando assim será que essa semana eu 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 consegui fazer tudo aquilo que eu poderia fazer pelo meu casamento pelo meu relacionamento será que eu consegui cultivar demonstrar oferecer aquilo que eu tenho de melhor de mim pro meu relacionamento e isso depois de 31 pra 32 anos de casado né muito legal então assim realmente se tornou uma paixão mas eu acho que antes de falar eu preciso viver e quando a gente vive sai verdade daquilo que a gente fala muito bom agora me diz outra coisa você passou já por uma situação numa numa reunião aliás numa celebração numa celebração você passou por uma situação que algumas coisas deram errado aquele dia tudo bem não precisamos citar nenhum nomes aqui lógico mas deu errado alguma coisa deu errado não exatamente com o teu trabalho mas dentro de tudo ali o que aconteceu o senhor errado olha é graças a Deus nunca aconteceu nunca aconteceu é eu 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 falo com a maior tranquilidade aconteceram sim vamos supor alguns detalhes tem uma vez que é é justamente esses detalhes que eu quero saber é não eu estava celebrando um casamento e o pessoal do cerimonial colocou um copo d'água num aparador ali se a gente puder chamar o altar colocou um copo d'água pra mim caso fosse necessário enfim e durante a cerimônia eu pedi pra que as alianças entrassem e entrou entraram as alianças em um pra mim olhando de longe era um suporte todo perolado e eu olhei aquele suporte e eu falei assim bom primeira coisa que você imagina é que as alianças não estivessem soltas mas elas estavam e quando eu peguei aquele suporte eu olhei pro pessoal da fotografia e eu fiz uma inclinação pra que o pessoal pegasse o melhor ângulo da foto já tô imaginando o que aconteceu caiu uma das alianças no copo d'água dentro do copo d'água bom aí você precisa pensar rápido né o que que eu faço qual a melhor maneira de você tirar uma aliança de dentro de um copo d'água não tem outra maneira é você colocando o dedo no copo d'água e tirando a aliança arriscar beber água é bem arriscado depois eu acho que eu não consegui beber água mas tipo assim você beber água pra depois tirar era meio arriscado também né vai que engole as alianças enfim mas aí você tem que ter todo um é um insight é na hora você tem que ter e aí foi tranquilo aí eu peguei assim as pessoas que estavam mais perto elas viram e começaram a sorrir né né só que as outras pessoas mais longe não aí eu com muita naturalidade falei assim gente olha não é que uma das alianças acabou caindo aqui no copo d'água aí eu fiz uma alusão a água né a ser bênção na vida do casal enfim então recentemente agora falando em aliança agora lembrando é fiz um casamento em Valinhos e era um deck um deck de madeira e embaixo era um lago era o começo de um lago eles fizeram um avancer né um avanço dentro do lago e o deck de madeira com ripas o menino no pagem que trouxe as alianças ele tropeçou e a aliança caiu e ela foi rolando a sorte por Deus que que não caiu dentro ali mas né mas assim essas coisas né assim é isso uma coisa que você falou é importante é importante na hora você pensar pensar uma outra saída boa também era pegar outra aliança e jogar também e falar assim bom elas já estão aqui é aí a gente acabava benzendo as alianças né fazendo alguma coisa assim um processo de imersão então assim você falou pra mim sobre essa retomada né que assim e aí o a gente pode dizer então falando de do mercado agora não claro que é o mercado pra várias empresas né que trabalham com eventos é é uma retomada aquecida né é é justamente por conta do represamento né imagina se né você represando uma uma grande quantidade de água você abre a comporta vem vem com tudo né e aí aqueles que por exemplo ou casaram só no civil ou querem né ou estavam aguardando uma data realmente é é um momento de aquecimento ano 2022 certamente né é existem algumas consequências de tudo isso né primeiro a gente tem que entender que aqueles profissionais no setor de eventos que sobreviveram a pandemia e a sobrevivência não é sobrevivência física né mas a sobrevivência corporativa né muitos não aguentaram muitos fecharam muitos desistiram né quantos bifes principalmente de São Paulo que fecharam não aguentaram pagar os aluguéis não tinha receita né agora a gente sofre um fenômeno dos reagendamentos muitos dos reagendamentos já estão pagos ah sim então as datas muitas vezes de 2022 foram preenchidas com eventos que já foram pagos sim aí é uma questão e não realizados aí você bloqueia uma data futura sem você ter receita por aquele trabalho aí tem que ter o equilíbrio né aí abre-se um novo caminho né no interior do estado e isso é muito mais mais presente a gente vê que casamentos é no sábado casamento é sábado já São Paulo capital não São Paulo tem muitos casamentos às sextas e aos domingos e um dos grandes limitadores para os eventos é o espaço o espaço só consegue fazer um evento no dia então puxa vida eu quero me casar num sábado de abril do ano que vem não tem mais a bem da verdade se for pro ano que vem acho que nem sábado nem domingo nem sexta mas assim mas aqui pro interior abriu-se um novo olhar para que também os eventos dos casamentos possam vir a acontecer aos aos domingos e às sextas-feiras bom é legal essas informações a gente saber até porque como a gente citou aqui tantas outras empresas e pessoas isso envolve muita gente né então e eu quero agradecer né e dizer também para as pessoas quer dizer essa semana aí semana passada já começou a participação do Moacir no nosso programa quero te agradecer por isso quero te agradecer por ceder essa entrevista também para a gente falar e a gente se rever também obrigado Moacir obrigado a você para mim um privilégio viu Marcelo poder reencontrá-lo bem e vamos seguir vamos seguir em frente com fé em Deus legal vamos seguindo muito obrigado obrigado a vocês por também terem aí reservado um tempo para nos ouvir legal obrigado gente maravilha meu amigo Moacir que sempre está aqui participando também falando de amor e aí ele contou um pouco das experiências que tem como cerimonialista meu amigo Moacir Souza abraço para você bom sempre ter você por aqui olha só uma campanha importante que eu quero chamar a atenção de vocês é do Tio Fininho que é a campanha do leite essa campanha já está no final e eu quero chamar a atenção de vocês para participar é muito simples entrando em contato com o Tio Fininho o telefone dele eu vou falar e o meu amigo o James vai colocar aqui na tela também o código é 19 é 981416371 Tio Fininho só que agora agora eu vou repetir o telefone daqui a pouquinho mas agora eu queria que o James colocasse aqui na tela um vídeo do Tio Fininho falando sobre a campanha do leite vamos lá Tio Fininho é com você o mais importante de qualquer campanha é a mobilização e nessa campanha um brinde à vida eu tenho certeza que eu você todos nós que participaram e estão participando fizemos muita diferença faltam nove dias e é agora que nós temos que fazer a diferença final o Hospital de Amor de Barretos conta muito com a gente as crianças e os adultos que lutam contra o câncer também agora é a hora de nos unirmos e fazermos nesses nove dias a maior arrecadação possível e brindarmos a vida na luta contra o câncer valeu pessoal conto com vocês tchau maravilha Tio Fininho vocês viram aí que no nesse vídeo ele fala que faltam alguns dias para a campanha faltam menos dias agora faltam menos dias então para você participar inclusive você pode fazer com o PIX é para o Hospital do Câncer é por uma causa importante crianças que necessitam da nossa da minha da sua ajuda tem também o PIX que você pode contribuir eu vou colocar aqui 273 273 760 0 0 0 028 63 vou repetir 273 760 028 63 deve ser que o o CPS né e também você pode seguir o Tio Fininho no Insta né Tio Fininho arroba Tio Fininho no Instagram olha Tio Fininho a gente já entrevistou aqui uma campanha importante que é essa campanha do leite eles estão arrecadando milhares aí muitos litros de leite e vale a pena a gente participar do Hospital do Câncer de Barreto tá bom vale a pena a gente participar e o que é sério a gente divulga aqui tá certo olha eu quero agradecer a participação de todo mundo aqui no nosso programa a gente vai ficando por aqui sábado que vem a gente tem mais e olha não esqueça que tem também durante as semanas as reapresentações aí no canal 8 da NET claro e também no canal no nosso programa é no canal 48 da TV Só obrigado gente até sábado que vem a gente volta com mais o Cidade Mix beijo no coração de todos valeu o Cidade Mix meu é nossa culpa a seus amores mas isso não é desculpa pela o Cidade Mix